Eu nasci no reganto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa é uma casa grande, na emboça de um espinão Um cercado pra parte da piscina, e ao lado um grande bandeirão No metal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantava Um coberto pra guardar o pilão, e a craia que o papai usava De manhã eu ia no paió, com oitiga de milho eu pregava E molhava e jogava no chão, no instante a carinha donava Nosso raro de boi conservado, quatro junta de boi de primeira Quatro gangas, dezesseis campi, encostado no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila, mas de compra pra semana inteira O papai agitando com os boi, deu na frente a vila porquê O papai agitando com os boi, deu na frente a vila porquê Maldonado! Qual o ciclo que era pequeno, pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado E vai vindo pra cidade grande, a saudade partiu a meu lado A labora virou funho, e acabou-se meu reino em caminho Hoje ali só existem três coisas, e o tempo ainda não deu fim A capela velha e desamada, e a cegueira semelhante ali Depois o outro mar deu saudade, e o tempo não brilha se for Esquecido embaixo da figueira, nosso velho caralho